Fala aí jovens, aqui quem fala com vocês é o Zezinho e sejam mais uma vez muito bem-vindos ao canal TVAV no vídeo de hoje trazendo aqui um game que foi sugestão que vocês deixaram aí nos comentários muito obrigado jovens, agradeço muito um game aqui que eu vi que tem a versão tanto para celular, para mobile, quanto na Steam eu não consegui trazer a versão para mobile porque não rodou no emulador, não sei porquê nenhum emulador que eu tentei rodar ele rodou, porém aí eu vi que tem na Steam de grátis para baixar também e aí foi tudo muito mais fácil, que é Lua Cheia da Meia Noite que é um game que parece que conta uma história, uma versão da história da Chapeuzinho Vermelho meio com card game e eu achei interessante e resolvi trazer aqui para o canal mas antes de a gente continuar aqui, como foi o caso desse game se vocês tiverem sugestões de jogos para eu trazer aqui no canal games que eu já trouxe que vocês gostariam de ver de novo ou games que eu ainda não trouxe no caso deste exemplo de hoje aqui deixem o nome do game aí nos comentários que se for um game que eu consiga trazer aqui para o canal, com certeza eu vou trazer faça como a pessoa que deixou aqui ai, minha cadeira caindo a pessoa que deixou o... a sugestão de game e me ajude agradeço muito, beleza? agora, bora lá aqui, já estamos aqui, está contando uma historinha para encontrar sua querida avó, Chapeuzinho Vermelho, sua aventura na floresta negra aí ó, Full Moon noite de lua cheia tem aqui algumas opções vamos só clicar aqui na noite de lua cheia não faz nada? nova aventura então nova aventura ah, eu consigo escolher uma classe Cavaleira a Chapeuzinho... volta a Chapeuzinho Vermelho, que mora com sua avó era frequentemente intimidada por meninos e por isso ela não tem muitas memórias felizes da sua infância no entanto, a ensinou a usar o cérebro e os puxos para saber viver tudo que a conheceram testemun... todos que a conheceram testemunharam sua habilidade de usar força bruta ou palavras para resolver problemas claro, na maioria das vezes, é o primeiro para a segurança da cidade, o chefe do guarda nomeou o Chapeuzinho Vermelho como patrulheira ah, eu consigo, tipo... volta ah, tá a dificuldade, ó uma lua beleza aventureira a Chapeuzinho Vermelho tem sido a única menina que se atrevia a ir para a floresta com os caçadores com o tempo ela ficou mais ágil e as moedas de ouro tocadas por suas presas ficaram cada vez mais numerosas ah, então todo personagem é Chapeuzinho Vermelho, mas cada uma é uma classe tá, Cavaleiro, Aventureiro Madre, é tipo um Priste não causar violência para fazer problemas as lesões do corpo são mais fáceis de curar em comparação aos sofrimentos do coração e do espírito essa aqui é 3 estrelas, bem difícil bruxa, 3 também oh, tem DLC compre o pacote de extensão ah, 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 ah ah, 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 ah pode jogar de feiticeiro, pode jogar de alquimista aí, é de lobisomem caçadora de almas mecânico oh, tem um monte vamos então de cavaleiro primeiro, que é a mais easy aí eu posso escolher a dificuldade desbloqueei depois de derrotar o homem misterioso no normal começar oh ah, eu já joguei um game mais ou menos que nem esse aqui ah, o que que é isso? eu tenho que escolher uma? ah ai, que legal, velho você consegue fazer um homem estranho segurar um relógio no bolso então aqui eu luto aqui eu só entro os meus produtos são fantásticos e baratos aí eu entro numa loja eu tenho 15 moedinhas o que que é isso? coragem atual 0, próxima recompensa 4 reputação atual 0, próxima recompensa 4 você tá dormindo? tipo, dormindo mesmo? morcego sonolento aqui é meu life batismo, escolha uma carta do deck para melhorar recarga, 5 combates o que que é isso aqui? ah, isso aqui é meu deck cada vez que você joga duas cartas de ataque, causa 1 de dano causa 1 de dano causa 3 de dano causa 2 de dano se a vida do alvo for inferior a 30% causa 20 de dano imediato ai, como é que foi o jogo? teve um joguinho que eu já joguei que é a mesma coisa desse aqui eu só não tô lembrando o nome usando cartas de ação consome uma ação usando cartas de feitiço consome em mana tamanho da mão máxima 2 cartas compradas por rodada tá eu tô tentando lembrar o nome do jogo que eu já joguei que é a mesma coisa só que os jogos assim são legais vamos lutar com esse aqui então o morcego só no momento haha morcego cadê o morcego? morcego? tipo, as asas dele estão batendo na minha cara? é isso? não mostra ele aqui? o que é isso? fim da rodada cadê minha mana? ele tem 6 de dano toda vez que você joga 2 cartas de ataque causa 1 de dano peraí peraí fim da rodada tá bom, o morcego não tá aparecendo causa 2 de dano e restaura a mesma quantidade ai, safado tá, e agora? já vou? a minha vez a única coisa que eu tenho pra fazer é isso e isso vitória só que estranho não apareceu o bicho na tela? beleza benção das fadas eu uma vez dei vida ao pinóquio e sapatos de vidro para a cinderela benção das fadas desejar a vigilância da águia que que é isso? anule a primeira carta que o inimigo jogar durante cada combate ô, isso é bom cartão de presente a carta mais à direita da loja estará com desconto muito dinheiro não, eu quero essa a primeira carta que o cara jogar vai anular? porra o que que é isso? tá eu consigo ver aqui meu deck? ah, mas é tipo uma carta que eu tenho que jogar não é tipo um buff baú envergonhado os melhores baús são aqueles que estão fechados vamos abrir escuro redondo no início de cada rodada ganha mais 3 de armadura pegar pedrinha clique na cruz do lado superior direito para sair do evento pedrinha? ah ele pergunta por que você está fora no meio da noite então, eu tô achando meio estranho porque parece que tá faltando coisa tá ligado? aqui tá mostrando a asa do morcego parece que tá meio bugado tá vendo? punhal, equipe o punhal te dou uma espadada beleza o inimigo perde dois pontos de ação tá bom minha vez causa 3 causa 3 quem pode ter a certeza de que de que o que estamos a experienciar agora não é um sonho? como você acorda? quem é o sonhador? vá até a floresta negra e você encontrará a resposta a reputação mais 2 beleza então, tá vendo? tá meio estranho pei ah não, anulou é verdade então agora se vir duas cartas de ataque ou dou dois de dano extra mas é uma pena que tá bugado tá bugado o jogo muito estranho olha, pra ter dado dano aqui porque não deu era uma era uma era uma era uma carta de dano de ataque aqui mostra as cartas que eu já joguei pela ação equipei ataquei ataquei ah, mas será que é tipo ataque a carta ataque é deve ser a carta ataque caralho causa 20 de dano nossa 20 de dano é dano, hein, cara desbloquear copia a próxima carta usada recarga dois combates ah, habilidade de combo equipamentos que podem ser usados em combate mais um ah, golpe carregado desbloqueado causa 20 de dano inimigo perde todas as ações 2 de dano a cada ação que perder vou pegar essa daqui pra ver mas então, jovens o jogo é interessante tá totalmente em português porém eu vou querer ver a versão pra celular depois porque essa versão aqui que é da Steam que é a versão que a Steam tá disponibilizando a gente pra baixar ela tá bugada ela tá bastante bugada não tá pouco, não não sei se tem a ver com a resolução eu mexi aqui na resolução mas não tá vendo acredito que aqui era pra aparecer a cara do inimigo não tá aparecendo ó, aqui é o fugitivo ele vai aparecer todo bugado ele nem apareceu dessa vez copia a próxima carta usada recarga dois combates eita pô esse aqui tem bastante poder caraca o maluco tem 125 mas o jogo é interessante um jogo muito legal por que que isso aqui tá aqui só porque eu equipei e fica equipado esse aqui vai me arrebentar se for assim vai ter que vir lá a cartinha de 20 de dano só que pra mim dar 20 de dano ele tem que tá com menos de 30 ou 40 de life de porcento ok, ó esse aqui, ó não tem o que fazer vai dar 2 de dano aqui eu vou encher ele vai dar 2 ó ah, passa por dentro da minha armadura a perfuração legal mas então jovens pro vídeo de hoje ficamos aqui com a sugestão de game é lua cheia da meia noite um um jogo um card game similar a alguns jogos que eu já joguei que eu já trouxe aqui pro canal eu não tô lembrando o nome do jogo mas eu até acho que eu até devo ter na Steam também esse game é um jogo interessante eu poderia dizer que esse daqui tem a vantagem de ter pra celular mas eu não cheguei a jogar versão pra celular porém aquele que eu joguei cara, eu vou tentar lembrar o nome quer ver? deixa eu ver se eu lembro o nome do jogo do joguinho que eu joguei pra 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 celular quer ver? eu vou achar ele aqui é os jogos eram o Slay the Spire e o Dragon Tales foram games que eu trouxe o o Dragon não Dungeon Tales o Slay the Spire eu trouxe já tem um bom tempo e o Dungeon Tales há nem tão tanto tempo porém os games tem mais ou menos a mesma mecânica porém diferente desse aqui esse aqui tá meio bugado né porém nada que um patch de atualizações resolva mas o jogo é interessante o jogo é legal eu só não fiquei muito assim afoito pra jogar porque eu tô achando que tá faltando né as animações de inimigos tô achando que o turno do inimigo tá demorando um bocado pra acontecer ele dá ação e fica duas horas pra fazer outra coisa e a gente tem que esperar e isso fica um pouco é entediante disso acontecer mas acredito que na Steam deve ser uma versão beta uma versão nova algo do gênero ou essa versão gratuita da Steam aqui tem algum ponto quer ver deixa eu até entrar aqui na Steam também é difícil né ter algo assim na Steam velho que é a lua da meia-noite é então tem aqui tem ela e as DLCs velho mas eu tô achando estranho o game ter essas tá com esses bugs tá ligado eu tô achando estranho tô achando estranho mesmo de verdade e se for parar pra ver ó o update foi o último update foi dia 26 de maio estranho né mas é isso aí jovens um joguinho interessante gostei dele vou tentar entender porque que tá todo bugado aqui pra mim e se for o caso eu até trago outro jogo outro vídeo no futuro no futuro com as correções beleza então se vocês gostaram do vídeo já deixa o like se vocês não forem inscritos no canal TVAV por favor se inscreva é de grátis não paga nada e você me ajuda muito quiser deixar aqui nos comentários games que vocês gostariam de ver aqui no canal por favor deixem aí que eu gosto muito de ler os comentários de todos vocês se for um game que eu consigo trazer pro canal vou marcar com aquele coraçãozinho do YouTube pra vocês terem ciência de que eu tô com o interesse de trazer o game pro canal beleza vou voltando aqui quer ver peraí que eu queria pegar um ponto interessante ah não eu pensei que ia dar pra atualizar aqui mas não dá não beleza eu agradeço a todos então que assistiram o vídeo até aqui muito obrigado por tudo muito obrigado por todos e até o próximo vídeo jovens valeu